A embalagem conta para o consumidor o que ele está comprando, mas será que antes de escolher uma bebida as pessoas têm o hábito de verificar quanto realmente existe de fruta no produto? Algumas vejo, mas normalmente não. Eu observo mesmo para ver se é saudável, a quantidade de açúcar, isso mesmo. Em junho de 2013, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Apastecimento determinou que as empresas informem aos consumidores a porção de fruta contidas nas bebidas. A norma vale para todas as embalagens de preparados sólidos, refrescos, refrigerantes e sucos, mudança que pode trazer benefícios ao consumidor. Para além daquelas pessoas que possuem restrição alimentar, procurar atender também o consumidor de modo geral, ou seja, informações com relação ao quantitativo de suco, de polpa, o que de fato possui naquele néctar, que são esses sucos industrializados que a gente consome. Essa informação não é importante, porque faz com que o consumidor, tendo de forma clara o que de fato ele está adquirindo, ele possa optar por aquele produto que é melhor para ele. Então a legislação tem ido nesse sentido de garantir um amplo direito à informação e fazer com que os consumidores tenham uma compra mais segura. Falta exatamente um mês para o fim do prazo da normativa determinada pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que determina que os rótulos dos sucos devem apresentar realmente a quantidade da fruta que contém o produto. E quem não cumprir com a mudança deverá arcar com multas e sanções. São vários prazos a serem seguidos e a nossa fiscalização do PROCON acontecerá juntamente com a Vigilância Sanitária. Agora em dezembro, parte da legislação deve ser atendida. A partir de janeiro, inclusive alguns quantitativos, por exemplo, de suco, um percentual de 40% nessas bebidas, eles já têm que ser atendidos. Em janeiro de 2016, esse quantitativo de 40% de suco deve ir para quase 50% nessas bebidas. Então todos esses percentuais, eles passarão a ser verificados nos rótulos destes produtos. Havendo ali a constatação da falha dessa informação, será notificado esse fabricante para que ele possa, num prazo, regularizar. Não regularizando, a gente possa aplicar a nossa sanção, que vai desde multa até a suspensão da atividade. De acordo com essa nutricionista, saber a quantidade real de fruta no produto ajuda a classificar o que a pessoa está consumindo. Quando a bebida apresenta apenas de 5 a 10% de fruta, é considerada refresco. Se o valor aumenta para 20% a 30%, a bebida já pode ser considerada néctar. Porém, estes possuem quantidade maior de açúcar. E quando a bebida tem de 50% a 100% de fruta, é considerada suco. E de acordo com a especialista, é a mais recomendada para a saúde. Principalmente nos néctares de fruta, a gente tem uma quantidade de água e açúcar, ou adoçante, muito aumentada e comparada à quantidade de suco. Com o aumento da quantidade de suco nessas bebidas, a gente vai diminuir a quantidade, a diluição em água açucarada. Dessa forma, melhorando a qualidade do produto, tendo mais fruta. Para reconhecer a qualidade nutritiva do produto com a nova norma dos rótulos, é simples. Então, a primeira informação que a gente deve olhar, deve ser na frente do rótulo da embalagem. Aqui nós temos néctar de fruta. Para a gente confirmar essa informação, a gente vai pegar no rótulo nutricional, a gente vai vir nos ingredientes. O primeiro ingrediente que tem, água, depois açúcar e depois suco concentrado de tangerina. Dessa forma, a gente tem certeza que esse não é um suco integral de fruta. Agora, por exemplo, nesse outro produto aqui, nós temos aqui na frente a denominação suco misto de frutas. Nesse caso, maçã e pera. E nós temos aqui também 100% maçã e pera. Então, é essa informação que a gente tem que ter. 100% ou qual seria a outra porcentagem da quantidade de fruta. E a gente confirma essa informação, olhando aqui atrás, no rótulo nutricional, pelos ingredientes. Suco de maçã integral é o primeiro ingrediente. Então, isso mostra que essa é uma bebida 100% integral de frutas.